Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Cido do canal Cido e Norma Rosas do Deserto e hoje eu vou tirar dúvidas de 20 pessoas. Será uma super aula, não vai ser uma live, mas vai ser uma super aula que você pode deixar guardadinha aí e quando você tiver uma dessas dúvidas, você vem aqui tirar suas dúvidas. São 20 pessoas que comentaram no último vídeo e eu vou tirar essas dúvidas hoje para ajudar essas pessoas a terem rosas do deserto cada vez mais bonitas. Se você não me conhece, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. Três vezes por semana eu venho aqui compartilhar conhecimentos técnicos e científicos para ajudar você a ter rosas do deserto cada vez mais bonitas. No vídeo de hoje vai ter barulho, não sei se você está conseguindo ouvir aí, mas barulho de construção. A gente está com uma construção bem do lado aqui, a máquina cortando madeira, cortando cerâmica, o martelo batendo, vai ser normal durante o vídeo de hoje, tá? Então acompanhe a gente aí, mesmo com esse barulho aí, já está sabendo que tem construção ali. Eu não vou parar, vou deixar do jeito que está. Gente, olha só, se você não é inscrito no canal, não é inscrita, hoje é a oportunidade de você se inscrever. Embaixo desse lado tem um botão inscrever, é só você apertar, se inscrever e vir fazer parte dessa família que mais cresce no Brasil sobre rosa do deserto. Já passamos de 156 mil seguidores em tempo recorde. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos, suas amigas, pessoas que você sabe que tem rosa do deserto e querem aprender a ter rosa do deserto cada vez mais bonitas. Essa planta que está aqui comigo, gente, eu deixei ela aqui, está vendo? Vou mostrar, ela é grande, é uma estaca, tá? Que a gente está formando essa anaconda nela aqui. Vou tirar esses brotinhos depois, mas isso é outra conversa. Eu trouxe ela hoje, não foi para falar sobre rosa do deserto, mas foi para falar sobre essa planta que está aqui, lá no canal Cida e Norma Plantas. Vai ter um vídeo completo falando sobre essa planta. Gente, ó, uma das plantas mais completas para uso na saúde é essa aqui. Essa é a Euphorbia irta ou erva de Santa Luzia, como você preferir chamar aí. E eu vou contar como que eu sarei de um problema de pedra nos rins usando apenas essa planta que nunca mais tive problema. E isso aconteceu na década de 90. Então já são quase, já são mais de 30 anos que eu curei o meu rin e sarei das pedras com essa planta aqui. E lá no canal Cida e Norma Plantas eu vou contar isso no vídeo sobre a Euphorbia irta ou erva de Santa Luzia. Agora, bora responder o pessoal que perguntou por aqui. Primeira pergunta, e hoje vai ser bem assim, bem rapidão. Toma aqui, toma lá, toma aqui, toma lá, para ser rápido, para a gente ganhar tempo. E eu responder as 20 pessoas. Não vou ficar explicando muito, mas vou direto ao ponto. Josefa, Josefa, disse, me indique um remédio que sirva para flores com fungos. O nome é Zezá. Ô, Zezá, calda bordalesa. Cadê? Eu tenho uma aqui, inclusive, ó. Tenho um pacote grande assim da Borda Mil, ó. Eu geralmente trago produtos de várias marcas, porque como eu sempre falo, eu não tenho contrato com marcas de nenhum produto. Então tá aqui a calda bordalesa. É só você ver a indicação certinha para usar. Tem vídeo aqui no canal. Flores com fungos, folhas enrolando, bactérias, ácaro. Tudo isso você vai ousar resolver com a calda bordalesa. Pergunta de número 2. Valdenice Lima, eu estou começando a plantar sementes de rosa do deserto. Qual a melhor maneira de germinação da rosa do deserto? Faz assim, ó. No canal aqui, eu fiz um short, um vídeo curto, com 45 segundos com o título. Como plantar rosa do deserto, semear semente rosa do deserto, alguma coisa assim. Em um minuto. O link está lá embaixo, é só você dar uma olhadinha, tem um passo a passo. Eu tenho outros vídeos, vou deixar o link lá embaixo também, para você visitar e conhecer e saber como fazer isso de forma prática, rápida e sem perder sementes. Pergunta de número 3. Walter Cremasco. Olá, tudo bem com você? Tenho uma rosa do deserto de 2 anos. Caíram todas as folhas. Deu bastante flores, agora não está brotando. É normal. O que devo fazer? Obrigado. Deus abençoe sempre vocês. É normal. Sabe por quê? Porque a planta, ela vai tirando daqui do solo, todos aqueles nutrientes, toda aquela adubação. Essa aqui também destaca, tá? Ela vai tirando toda aquela adubação, todos os nutrientes, vai retirando tudo. E depois ela dá uma florada. Ela exigiu muito do solo. E aí, ela não consegue mais recuperar as folhas. Não consegue recuperar a floração. E ela vai ficar bem atrasada. O que você faz? Coloca uma camada de esterco de gado. De um dedo de grossura aqui por cima, aqui cobrindo. Que vai ser maravilhoso. E ela vai se recuperar bem rápido. Próxima pergunta da Lídia Cecília. Boa tarde, professor. Minhas rosas do deserto estão cheias de verrugas nas folhas. Também enche de botões e cai sem abrir. O que fazer? Sua Lídia Cecília de Pompeu, Minas Gerais. Ô Lídia, ó. Verruga na folha, eu vou ser sincero. Eu não vi ainda em rosas do deserto. Não vi ainda. Não conheci esse problema aqui na minha região. Ele não existiu. Então, se você puder, me manda lá pelo direct do Instagram. Fotos dessas folhas com verrugas. Pra gente estudar junto com outros pesquisadores e estudiosos de rosas do deserto. Pra gente entender o que que tá acontecendo com ela. Vai ser bem mais fácil. E a gente vai conseguir te dar uma resposta aí com alguém que já tratou. Ou está tratando. Ou conhece esse problema. Pra poder te dar uma resposta bem técnica e científica sobre ele. A Irani Ananias Silva disse. Boa tarde, Cido. Quero saber o que eu tenho que usar nas minhas rosas do deserto. Porque elas estão secando as pontas das folhas e caem. Olha. Pode ser falta de adubação. Principalmente se você tá vindo da temporada da chuva e começou a seca. Então ela teve o substrato bem lavado. Isso é normal ela começar a secar as folhas. Também pode ser que você regou ou jogou bastante água. Ou ela tomou chuva e depois disso veio o sol. Aí começa a secar a partir da ponta da folha. E ela vai secando até secar toda. Isso é uma queimadura provocada pelo sol. Quando armazena algum líquido sobre as folhas da sua rosa do deserto. Mas uma boa adubação também pode ser a solução. Porque pode ser exatamente se a questão de muita chuva ter lavado o substrato. E ela agora tá com dificuldade de manter a clorofila. Que é o pigmento verde que deixa a folha verdinha e bonita. Pergunta de número 6 é da Ana Maria Dória. Bom dia Cido. Tem algum problema se colher a semente e plantar no mesmo dia? Porque não estou tendo muita sorte na semeadura. Não, não tem. Você pode fazer isso. Pode tirar da vagem e já ir direto. Mas atenção. Se você colher da vagem antes dela ficar madura. Você não vai conseguir que elas germinem. Que elas nasçam. Que tenha um resultado maior. Então é interessante você esperar elas ficarem bem maduras. A vagem começar a abrir para depois você colher. Muitas sementes que são comercializadas não nascem. Porque as pessoas acabam forçando essa retirada das sementes. E elas então acabam murchando. Acabam ficando choxas. Como a gente diz. E depois ela fica infértil. Não sendo possível germiná-la depois. A Viviane Bernardi perguntou. Professor, eu passei a babosa do jeito que você ensinou. Passei a noitinha. Mas queimou as folhas das minhas rosas do deserto. Olha, alguma coisa está errada nessa informação sua. A babosa ela não queima. Pode ter certeza. Quem já usou babosa. Quem usa babosa sabe disso. Ela não provoca queimadura nas rosas do deserto. E nem em outras plantas. O que pode ter acontecido é que poderia ter alguma coisa. Ou na água. Ou no recipiente onde você fez a mistura. Ou no borrifador que você usou. Poderia ter um outro produto. E aí sim ter formado um outro princípio ativo. E provocado essa queimadura. Mas não é normal. E não acontece a queimadura. Quando você utiliza a cauda da babosa. Pergunta de número 8 foi da Genesis Skio. Qual a melhor forma e quantidade para aplicar Fortifluores? Ó, melhor forma, melhor quantidade para aplicar. Não só Fortifluores. Mas qualquer produto é você ir lá naquela tabelinha que tem. Sempre tem aqui ó. Na caixinha de Fortifluores é na parte de trás. Na embalagem. Você vê certinho o que está escrito lá. A quantidade e a forma de usar. Não vá por outras aplicações. Por outras indicações. Porque a probabilidade de dar errado é muito grande. Uma vez que quem produziu o produto já testou durante um bom tempo. Para que ele fosse autorizado e registrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele precisa ser testado e comprovado. Então quem produziu já colocou ali a quantidade, o tempo e a forma certa de colocar o produto no solo. Vai por aquela tabelinha que vai dar certinho. Tem muita gente descobrindo modo novo na internet e postando aqui. Olha, uma forma melhor de usar. Isso aí é furada. Não vá por essa aí que você corre o risco de perder a sua planta. Pergunta de número 9. Laudiceia. Muito lindas. Amei. Não entendi. Lucinéia. Acho que é Lucinéia Ribeiro Sampaio da Rosa. Acho que ela foi digitar um comentário. Acabou digitando no nome. Diz assim. Boa noite, professor Cid Norma. Uma pergunta. Eu comprei o óleo de Ninho. Não nem, Cid. Tem alguma diferença? Você pode me responder. Segunda. Obrigado. Também estava sentindo a sua falta. A primeira parte da falta que ela falou que estava sentindo a minha falta é porque a semana passada a gente ficou ausente. Nós tivemos um problema e fomos obrigados, fomos forçados a ficar uma semana longe do canal e de todas as nossas atividades. E agora nós estamos de volta aí, tá bom? A questão do Ninho, olha aí como que ele escreve. Nem, tá? É assim que escreve Ninho. Essa planta, ela é a azadiractina. É uma planta indiana. Então o que que acontece? Quando você comprar, independente do nome, porque essa questão de nome é só a fantasia. Você tem que ver se tem esse princípio. No meu aqui tem aqui, ó. Azadiractina 0,12pp. Essa formulação aqui, esse azadiractina 0,12, precisa ter. Se ele tiver no produto, independente do nome, ele vai dar um resultado muito bom. Pergunta de número 10 foi o Carlos Alves Medeiro. Bom dia, usei no replantio de mudas o substrato que você nos ensinou. Esterco de gado, areia de construção, carvão, substrato. Posso usar outros fertilizantes ou não tem necessidade? Não há necessidade, tá? Para o replantio e para o início de uma adubação não há necessidade. Porque você pode, como o esterco de gado já é um nutriente ali, um fertilizante que vai equilibrar os nutrientes, você já vai ter essa vantagem de estar equilibrado. Quando você usa um outro produto, você pode desequilibrar para mais ou para menos um ou outro nutriente. E isso compromete o desenvolvimento e a qualidade da sua planta ou da sua rosa do deserto. Pergunta de número 11, Jair Fernandes Duarte. Oi, Cido. Qual a melhor fase da lua para fazer a poda nas rosas do deserto? Não tem muito esse negócio de lua, tá? A lua, ela influencia sim, mas para a questão de podar, você precisa decidir o que você espera da sua planta. Como por exemplo, se você quer uma planta que vai crescer bastante assim ou com bastante galhos, você pode podar na crescente. Se você quer uma planta mais arredondada, nova ou cheia. Se você quer uma planta menorzinha, com galhos menores, minguante. Por que tudo isso? Porque cada lua tem sua característica própria para o desenvolvimento dos galhos da parte externa, da parte aérea da planta. Um faz ficar mais comprido, outro faz ficar mais redondo, outro faz ficar menor, com galhos menores. Então, cada um tem essa característica, mas você pode podar em qualquer lua, escolhendo aí a sua preferência. Pergunta de número 12, Silvani Marris. Se dos mesmos inseticidas, acaricidas e fungicidas usados na rosa do deserto, pode ser usado em outras plantas? Esses produtos aí pode, tá? O inseticida, o fungicida, o acaricida. O fungicida, por exemplo, o bordamil, o bordalesa, não pode ser usado em samambaia. Elas não gostam, mas a cebolinha, a laranja, a mexerica, as plantas cítricas, elas adoram, tá? Plantas de vaso gostam muito, com exceção das samambaia. Se você passar a bordalesa na samambaia, vai dar uma atrasada boa nela. Inclusive, pode ficar com folhas bem amareladas, mais para queimadas, e atrasar bastante o desenvolvimento delas. Pergunta de número 13 é a Dirce Alves Moreira de Moraes. Sido, eu não achei para fazer minha inscrição. Gosto muito da sua maneira de ensinar, nos mexer com nossas meninas. O Dirce, embaixo desse vídeo, para ficar mais fácil, embaixo desse vídeo, tem o link, tá? Que não é para fazer a inscrição, é para você entrar numa lista de espera da Escola das Rosas do Deserto. Vamos criar essa lista de espera e depois eu só vou matricular pessoas. À medida que for surgindo vagas, eu vou entrando em contato com essas pessoas e a gente vai trocando uma ideia e lá abrindo as possibilidades para a pessoa se inscrever, tá bom? Então, tá embaixo, não tem matrículas abertas, inscrições abertas por enquanto, tá? Mas, para entrar na escola agora, esse restante de ano, é preciso estar nessa lista de espera que a gente só vai abrir quando houver essa possibilidade, quando houver vaga mesmo, de fato, assim, um jeito de você entrar e estudar sem comprometer a qualidade do seu aprendizado. Pergunta de número 14, Miriam Moraes de Oliveira. Boa noite, verdade, eu também já estava dizendo, cadê o Cido? Não some não, abençoado, precisamos de você. Ô, desculpa, viu Miriam, você e todas as pessoas que passaram aqui, semana passada eu não postei vídeos aqui, não postei na Mensagem de Esperança, não postei na Cido e Norma Plantas, em nenhum lugar, porque a gente teve um imprevisto. E imprevisto, esse é o nome, já diz tudo, gente, é um negócio que você não prevê, que você não espera e que acontece numa hora que você não está preparado para que aconteça e acaba enrolando todo o meio de campo. Foi o que aconteceu com a gente na semana passada. Voltamos no sábado, ainda não dei conta de atender nem todos os alunos da escola, ainda estou atendendo os alunos, respondendo, a grande maioria ainda não foi atendida. E nós estamos voltando aos poucos essa semana e já atualizando o canal aqui, trazendo esses vídeos. Inclusive, ó, como a semana passada eu não vim, deu muita gente no vídeo de sábado, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo de hoje aqui para não ficar muito comprido. Pergunta de número 15, Maria de Fátima. O que fazer? As minhas rosas do deserto estão apodrecendo da ponta para baixo. Ó, um produto que vai te ajudar bastante é a calda bordalesa, independente da marca que você encontrar aí do fabricante da sua cidade. Um bom controle de pragas e doenças, porque quando ela começa a apodrecer aqui, ó, da pontinha do galho indo para baixo ou do meio do galho indo para baixo, é sinal que você foi visitada pelos caramujos, aqueles minúsculos, ou então pelos percevejos, que sugaram a sua planta e injetaram a toxina e ela vai apodrecer até embaixo. Se você não cortar rapidamente o galho comprometido, pelo menos uns 4 a 5 centímetros, dois dedos assim para baixo da sua, de onde está apodrecendo, você acaba perdendo a parte inteira. Então, aí já corta logo para baixo que isso vai evitar. Mas o bom controle de pragas e doenças, o uso do potente, da calda bordalesa ou de outro inseticida, vai te ajudar a resolver esse problema. Pergunta de número 16, Edna Arruda Rocha. Boa noite, professor Cid Norma. Gostaria de saber se esterco pode ser misturado com palha de arroz, porque eu comprei e veio misturado. Pode sim, sem problema, tá? Às vezes, né, uma coisa que eu percebo muito é que a pessoa que vende o esterco, foi um esterco coletado em caminhão que transporta gado. Então, aquele caminhão ficou vários dias, ele cria esse esterco embaixo. Quando chega em um determinado ponto, ele é necessário limpar e as pessoas comercializam esse esterco. E ele tem a palha de arroz exatamente porque é colocado no fundo do caminhão para o gado pisar ali e ficar macio, não machucar muito. E ele acaba misturando com esse esterco, com essa urina, e se torna, sim, um excelente adubo para qualquer tipo de planta. Pergunta de número 17 eu recebi da Cleonice Langkamer Santos. Boa noite, Cido, porque cria um sal no fundo do vaso e como eliminá-lo? Suas dicas são maravilhosas, muito obrigado. Ó, os produtos da Forte, são vários produtos, Forte Flores, Forte Jardim, Forte Rosa do Deserto, Forte Horta, Forte Fruta, são excelentes. O problema é que eles salinizam, fica esse sal no vaso, tá bom? Então, se você faz hoje muito produto da Forte, já vai sabendo que eles têm esse problema. É por isso que, ultimamente, eu tenho feito vários vídeos aqui dos produtos da Dime, principalmente os produtos solúveis em água, que não deixam esses detritos, esses resíduos no vaso. E isso é muito bom a longo prazo, ele dá um excelente resultado. E a longo prazo, você não compromete o substrato que fica lá no vaso. Pergunta de número 18, estou quase chegando ao final. Hoje vão ser só 20, viu gente? Para não ficar muito demorado, eu vou fazer 20 aqui, 20 no próximo vídeo, aí fechou, tá bom? Boa noite, professor. Qual a frequência que eu devo usar esterco de gado? É a Fátima Santana. Fátima, ó, se você usou no substrato, quando você foi fazer o plantio, é interessante você esperar pelo menos 60 dias. Agora, se você está usando na tabela de adubação por cobertura, você pode colocar um dedo de esterco aqui por cima, por cobertura, no seu substrato. E depois de 15 ou 20 dias, você pode refazer essa aplicação. O interessante, se você achar que ele está dando um bom resultado, está ficando bonita as folhas, nesse início, é você manter por pelo menos 40 dias sem colocar. Por quê? Se você começa a acrescentar, isso vai depender de vaso para vaso, porque o mesmo resultado que eu obtenho aqui, eu não obtenho em outro vaso. Isso vai depender muito de como está o substrato aqui dentro. Mas se você perceber que está ficando com os galhos molhos, as folhas muito grandes querendo enrolar, é porque está havendo um excesso de adubação. Então, você precisa suspender o esterco de gado. Via de regra, você coloca ele hoje e daqui 40 dias você volta a repetir. E isso vai dar certo para qualquer tipo de substrato. Pergunta de número 19, Júlia Rocha perguntou, posso colocar fertilizante 10, 10, 10 em mudinhas de 4 meses? Pode sim. A partir dos 60 dias da germinação, você já pode começar a fazer uma adubação, tá? Só que lembra uma coisa, o 10, 10, 10 são para plantas já um pouco maiores. As mudinhas estão muito pequenas. Por isso, não exagere na quantidade para você não ter plantas que vão crescer muito, ficar estioladas e ficar desbalanceada, atrasando assim a floração, que deveria acontecer lá pelo quinto, sexto mês. Vai passar a acontecer só lá para um ano, um ano e meio. Então, muito cuidado, né? Cautela e caldo de galinha, já sabe, nunca fez mal para ninguém. Então, tenha esse cuidado para colocar uma quantidade boa e nunca em excesso. Qual a quantidade boa? É só você olhar o verso do pote, na tabela de uso, que ali vai ter como usar ele da forma correta. E por último, a pergunta de número 20, da Ilma Cardoso, disse, boa tarde, sido enorme, eu já usei água de babosa, é ótima, não queima as folhas, muito bom. Muito, muito obrigado pelo seu comentário. Isso aqui completa um dos que veio lá no começo, dizendo que queimou quando usou a água da babosa. Olha, ela não queima, tá? Então, pode acontecer um outro problema e queimar. A água da babosa, pelo contrário, é um biofertilizante, um inseticida com potencial para ser repelente de insetos, fungicida, ajuda muito o desenvolvimento da planta de forma orgânica e natural. E assim, gente, ó, tô chegando quase no finalzinho do vídeo, só lembrando que se você tem interesse em entrar na Escola das Rosas do Deserto e não conseguiu entrar no passado aí, porque não tava com dinheiro, não tava preparado na época que a gente abriu a inscrição, vou deixar o link lá embaixo pra você entrar na fila de espera. E assim que forem surgindo vagas, você pode ser convidado pra entrar na Escola das Rosas do Deserto, tá bom? O link tá lá embaixo, você vai ter que preencher seu nome, seu e-mail, seu telefone, que é o meio pra gente entrar em contato com você quando abrirem, quando e se abrirem vagas pra escola daqui pro final do ano. Gente, ó, encerrando aqui, não vai embora sem se inscrever, o link tá desse lado aqui, sem deixar um joinha, porque isso fortalece o canal e faz a gente, anima a gente a continuar fazendo vídeos assim. O seu comentário pode ser assunto para um próximo vídeo, eu vou vir aqui no próximo vídeo te responder e compartilhar com seus amigos e suas amigas, não tem dinheiro que pague pra gente, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.